Eu acho que o que eu vou mudar é o meu estilo de trabalho na tribuna. Na rua eu não vou mudar, vou continuar fiscalizando, vou continuar buscando atender a população, fazer projeto, vou continuar buscando recursos, foi o vereador também que mais trouxe recursos nesses quatro anos, entendeu, Ernesto? Então, vou mudar um pouco a minha postura, eu acho que eu tenho que mudar um pouco a minha postura na tribuna também, sabe? De lá, de gritar, de fazer, que nem diz que eu faço teatro e tal, sabe? Eu acho que uma das principais mudanças minhas que a população vai ver, vai ser na tribuna da Câmara, um cara um pouco mais ponderado, um pouco mais tranquilo, sabe? Eu acho que é isso que eu teria que mudar, né? Que se eu pudesse voltar atrás, o que eu pudesse fazer hoje, se eu pudesse voltar atrás, seria o que eu mudaria em mim hoje, seria um pouco menos agressivo na tribuna, talvez de dar tanto de frente, de estar dando de frente, sabe, entende? Então, como tem gente que me fala, tá, tá, eu vou votar pra você porque você faz isso, mas como muita gente também falou, viu, você cobra, você luta, você fiscaliza, você faz, você corre, você faz projeto, só que a tua maneira de se expressar na tribuna eu acho errada, entende, Ernesto? Então, você pode esperar de mim uma postura um pouco diferente na tribuna da Câmara, da Câmara, sabe? E aí